E aí galera do YouTube, eu sou o Joi do canal Mangatube. Dessa vez eu estou aqui com a presença ilustre do Cassius Medawar da JBC. Olha aí, eu prometi que eu viria, eu vim mesmo, né? É, então, para quem assiste e acompanha o canal, lá no vídeo do Ressaca Friends, o Cassius disse que na próxima vez em que a gente se encontrasse, era para eu trazer algumas dúvidas dos inscritos sobre a JBC, sobre seus mangás, e está aqui, selecionei algumas perguntas e aí o Cassius vai responder para a gente. Vamos lá, então, depois da vinheta. Pessoal, foram muitas perguntas que vocês mandaram, logicamente não dava para eu trazer todas aqui, e até porque tinha muita pergunta sobre a JBC vai lançar isso, vai lançar aquilo. Você quer falar, Cassius? Claro, essa é bem fácil. Então, não, não posso falar sobre possibilidades futuras. Então, se você está aguardando aí outros títulos, é só acompanhar o relixinho online que todos os lançamentos do Cassius e a equipe da JBC vai divulgar lá. Pois é, vocês sabem que é até engraçado, eu tenho respondidos no Twitter que me perguntam, ah, vocês vão lançar? Eu respondo agora não. Porque normalmente é não, daí se um dia lançar, aí tem pessoas, ah, naquele momento não, mas não é claro que é uma brincadeira, mas não dá, a gente não tem como falar sobre possibilidades futuras. Não, pessoal, quando forem fazer perguntas, façam perguntas inteligentes, né? Então, vamos lá. O Elf Silva, ele falou, pergunta o que significa a JBC? Essa é fácil. Japan Brasil Communication. A JBC nasceu como uma editora que publicava um jornal no Japão, chamado Jornal Tudo Bem, que era para imigrantes brasileiros no Japão. E aí depois, ela passou a publicar a revista Made in Japan, aqui no Brasil, que era para os imigrantes japoneses no Brasil. E aí, a partir daí, publicou várias coisas de cultura japonesa, até começar a publicar os mangás em 2001. Então, respondido aí a sua pergunta. Próximo foi a Nanda Valles. Ela falou, como vocês escolhem seus títulos? Ah, essa é bem fácil, hein? A gente pega todos os mangás que existem, coloca num chapéu. E aí a gente pega, claro que não é assim, a gente está rindo porque a gente gravou um outro vídeo no qual eu falei a mesma coisa e ele já sabia. Muitas coisas entram na escolha de um mangá. Eu vou falar rapidamente aqui, mas a gente fica de olho em tudo que está saindo no Japão, que está fazendo sucesso. Se tem ou não animação, se foi publicado em outros países, se o autor é conhecido, se a história é boa, se tem algum apelo para o público brasileiro. Todo mundo dentro do JBC que lê mangás, tem muita gente lá que lê, muita gente que já leu várias coisas e indica, isso é legal, aquilo é bacana. É funcionando. Pois é. A gente fica de olho nos fóruns de mangás, tanto lá fora quanto aqui dentro do Brasil. Então, bem grosso modo, tudo isso entra na conta da gente escolher um mangá e também todo o histórico que a gente tem de publicações de mangá no Brasil, o que já deu certo e o que não deu, o momento que o mercado está passando, de repente coisas que não deram certo podem dar agora, se mudou alguma coisa, então a gente fica de olho em tudo que está rolando. Então não tem aquela fórmula mágica, né galera? Brincadeira do chapéu. Exatamente. Muitos fatores entram em consideração na hora da gente escolher um mangá. Beleza, então vamos para a próxima do Hidari Nine. Ele perguntou, Qual é a dificuldade de fazer reposições de séries antigas, como o Rurouni Kenshin, entre outros títulos? E se vale ou não a pena fazer reposições desses títulos? Bom, vou responder em duas partes. Fazer reposição normalmente é difícil por vários fatores. Fazer uma reposição é igual a você publicar um mangá novo. Você tem que imprimir esse mangá. Então você imagina o que você está fazendo, imprimindo mangás novos, e você tem que imprimir mais um montante para poder repor. Então isso quer dizer que você tem um limite aí de coisas que você consegue fazer por mês. Isso é uma coisa. A segunda coisa é, normalmente quando você imprime um mangá, você imprime, sei lá, uma quantidade, vamos fazer um número redondo, digamos 10 mil. Aí você faz toda uma conta de quanto você vai imprimir, para quanto você vai vender, vai ter um preço de capa e etc. Quando você vai repor, você não vai repor 10 mil de novo, você vai repor menos, né? 2, 3, 4 mil. Nem sempre fecha essa conta. Você vai reimprimir e o preço de capa que você tem, que é um preço que você já tem em contrato no Japão, fechado, você vai vender tudo e ainda não vai pagar o que você gastou. Porque vai aumentando o preço de tudo, preço de gráfica, preço de papel e etc. Então, às vezes a conta não fecha. Então esse é mais um problema na hora de refazer, reimprimir e repor. Porque, por exemplo, o mangá que foi lançado a 10,90 e não vai ser relançado a 10,90. Pois é, quando é próximo até tudo bem, mas quanto mais o tempo vai passando, mais vai ficando difícil porque você vai tendo a economia mudando. Além disso, muitas vezes você tem muitos volumes faltando, mais de um volume faltando. Então não adianta você repor um só, você tem que repor outro. Quanto mais volumes você tem que repor, são mais volumes que você está imprimindo que não dá para você imprimir. Entendeu? É uma matemática complicada, mas hoje para a JBC é um pouco mais fácil. O nosso plano é esse de repor títulos. Por quê? Porque você não tem mais banca de jornal, você tem crise de saraiva, cultura, você tem menos pontos de vendas. Com menos pontos de vendas, você diminui a sua tiragem, então você consegue ser mais ágil para reimprimir. Então usando o mesmo exemplo de antes, digamos que a gente fazia 10 e agora a gente faz 2, quando acabar, vale a pena a gente fazer mais 2, porque a gente sabe que tem público para comprar. Então é muito mais fácil, mas continua aí. a gente também conversou com o Japão e conseguiu com eles, que é volumes um pouco mais antigos, a gente está mudando o preço de capa. A gente atualiza para o mangá atual, desde que ele esteja saindo ainda, e a gente consegue também, reimprime, mas com o valor de capa atual, desse jeito, vale sim a pena repor. Agora, para coleções, por exemplo, já acabadas, como que eu vou repor 2, 3 volumes do meio, sem atualizar o preço, não vai valer a pena. Então é uma matemática que a gente tem que achar o jeito, mas assim, pode ou não valer a pena. Vamos aguardar, né, para mais relançamentos aí. Pois é. Fernando Gonçalves perguntou, como funciona o sistema de licença e publicação de uma obra japonesa para o Brasil? E como ocorre a decisão de qualidade e uso de materiais para a edição brasileira da obra? Nossa, essa pergunta eu podia ficar até amanhã respondendo, porque tem muitas coisas envolvidas, né? Mas simplificando. De licença, é básico, é igual licenciar um livro, é igual licenciar um quadrinho, você entra em contato com, ou com a editora japonesa, ou com um agente, indica que você tem interesse naquela obra, eles vão dizer para você se essa obra está livre, a licença está livre, não só livre, ou se alguém já pegou, ou se a editora original ou o autor querem licenciar aquela obra, às vezes ela não está livre porque eles não querem licenciar. Eles também falam se, por exemplo, alguma outra editora já deu alguma proposta? Fala, fala. Eles falam se você for atrás, né? E aí eles falam, não, então essa aqui já está em fase de proposta com outra editora, ou então, não, ó, já tem gente interessada. Então, você faz uma proposta, se você ganhar, aí você já tem que, a proposta tem que mandar dizendo qual o formato que você vai fazer, qual o preço de capa, etc, etc, etc. Que é a segunda pergunta dele. É, a gente analisa cada mangá e vê de que jeito aquele mangá vai funcionar melhor no Brasil, para que público ele vai sair, quanta gente pode comprar ou não ele, e até, o Brasil é uma coisa mais complicada, né? Quais os materiais disponíveis para você usar? Para até não sair um material muito caro no final, né? Sim, mas às vezes vale a pena você lançar caro também, porque você vai lançar uma tiragem menor, e é aquele público que vai comprar, acabou, não tem, entendeu? Mas às vezes você não tem, ah, eu quero lançar o papel X, que não tem, acabou, para de vir, aumenta o dólar, o papel não vem, você não tem mais para lançar. Então, até isso, você tem que pensar, né? Ah, vai ter algumas páginas coloridas nesse mangá, pô, que legal, a gente vai fazer em Couché ou no mesmo papel? Puts, tem que pensar nisso, porque o papel Couché, e para te dar um exemplo de hoje, o papel Couché nos últimos, no último ano, aumentou três vezes, em um ano. Então, tudo isso tem que entrar na hora da gente escolher formatos, como que a gente vai fazer o mangá. Então, não é lá aquela história que o pessoal inventa, ah, a editora mercenária está lançando um mangá a 40 reais, porque quer lucrar. Se a gente pudesse lançar todos os mangás a 5 reais, eu lançaria, seria incrível, mas aí a gente ia lançar o mangá a seis meses, ia fechar. Não, mas é verdade, né? A gente não dá problema, a gente não precisa lançar por caridade, a gente tem que se sustentar, né? É, mas é igual o Cassio falou, tem títulos que são muito de nicho, então não adianta lançar em um formato em que não vai agradar o pessoal daquele nicho. Às vezes tem colecionadores que prezam mais por qualidade e material do que lançar somente o histórico. É, e não é só agradar, né? Às vezes você vai lançar um mangá super adulto também, aí você vai lançar ele em papel jornal a 16 reais, com tiragem de 50 mil para a banca, pô, você vai vender 500, entendeu? Não dá, você tem que... A gente sempre, de novo, não à toa, a gente publica mangá desde 2001, eu trabalho com mangás desde 2000 também, a gente estuda, a gente tem histórico, a gente estuda o mercado, tudo o que está acontecendo, para poder lançar do melhor jeito possível, tanto para os leitores, quanto para a editora. Bora lá para a próxima pergunta. O Nune perguntou se o fato da JBC já ter trazido o Nijigahara Holográfico e Boa Noite Pum Pum aproximou a editora do Inu Asano, ou da editora dele, e se já dá para sonhar com a JBC trazendo mais coisas desse autor lindo. Ah, não dá para dizer especificamente, né? Em geral, quando você publica um autor, eles gostam que você publicou e você vira um pouco a editora desse autor no Brasil. O que acontece, por exemplo, o problema é que nem sempre os autores publicam tudo pelas mesmas editoras, então você fica, cai nas graças de uma editora, mas no caso do Asano, por exemplo, ele publicou por, meu, 10 editoras diferentes, então por isso que tem mangá na Bonini, Sim, pois é, e tem na LPM, com o Solanin, que foi o primeiro, foi pela LPM, que foi o primeiro dele que está no Brasil, né? Então, assim, não quer dizer que a gente vai poder publicar todas as obras, porque ele tem obras publicadas em outras editoras, mas sim, quer dizer que a gente pode sim, no futuro, trazer outras obras dele. Se continuar no Nijigahara fez sucesso, se Pum Pum fizer sucesso, depende disso também, a gente trazer outras obras do Asano. Então, vamos lá, galera, comprem Pum Pum, comprem o Nijigahara, a gente tem outras obras passando. O Nijigahara foi muito bem, as pessoas gostaram muito, foi muito bacana, a gente ficou muito contente com o resultado. Bom, o Daniel de Oliveira, ele fez um texto aqui, falou, ano passado a JBC estava em crise, o que explica todos os reajustes de preços e a diminuição de títulos novos. Agora que estão mais reajustados, mais organizados com os checklists e com a nova política de publicar em blocos, pretendem voltar com mais força esse ano e anunciar mais títulos. se sim, tem alguma previsão de quando vão anunciar uma leva nova de títulos? Não, não, não e não. É isso, e a resposta para você. A pergunta do Daniel é resumo. Na verdade é o seguinte, o JBC não estava em crise, o país estava em crise e o mercado editorial estava em crise. não à toa, a gente tentou reajustar a casa rapidamente, ter um monte de preços estourando por aí agora, né? Ó, nem ripa! Então, não, e está certo, eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, é que às vezes as pessoas tentam segurar, acreditando que vai passar e aí você tem que fazer muitos outros reajustes em cima, né? Então, o que a gente teve que fazer foi parar, organizar a casa e buscar um jeito novo de publicar mangá, né? A gente não parou de lançar coisas novas, a gente tem que dar conta de lançar o que a gente ainda não lançou, né? E o que já tem, né? A gente tinha muita coisa anunciada, mas é óbvio que a partir do momento que a gente começar, já começamos a lançar essas coisas, vamos em dezembro, pum pum, erased, agora em janeiro vem com as adversárias, o que vem mais para o meio do semestre, a gente já começou a anunciar títulos novos, no final do ano a gente anunciou mais um spin-off do Firmtale, né? Mais um spin-off do Firmtale, né? Agora a pergunta do Daniel Scarga, ele falou, agora que foi lançado o Boa Noite Pum Pum, o formato big pode se tornar mais frequente? Há planos para transformar títulos que estão próximos de lançar em big? Olha... É, meio que já respondeu, né? Vamos, vamos, não, na verdade, o formato big já é frequente, né? Já. Eu acho que, eu acho que não é com pum pum, né? A gente já terminou duas séries bigs, né? O Eden, o teste já foi com o Eden e com o Blade, né? O fato do Pum Pum vir em big já é um indicativo de... De que está em um formato que funciona. Pois é, e a gente já anunciou, na verdade, talvez, a gente já tinha anunciado, eu acho, mesmo quando a gente falou no Ressaca, né? que o Alita é um formato similar do big, apesar de já... Não é exatamente que é um tanque meio, mais ou menos, mas é de 300 a 400 páginas. O Rosa de Versalhes é em formato big, a gente já tinha falado há muito tempo. Então, sim, é um formato que veio para ficar. E sim, pode acontecer mesmo de... Não necessariamente é que a gente vai transformar, de lançar de um jeito ou de outro. A gente, na verdade, já veio estudando isso a partir da crise de mudanças, talvez, de formato que se precisasse de um título ou outro. Então, pode acontecer. Mas acho que a pergunta dele também foi mais nisso. Se algum título em que vocês pretendiam lançar em formato normal com bolões já... É isso que eu estava falando. Sim, pode. Pode acontecer. Vamos esperar. Pode acontecer. O Marcelo Silva perguntou como a JPC pensa a respeito de lançamentos de títulos com grandes números de volumes? A gente tem fugido disso, né? Cada vez mais. Na verdade, a gente não tem fugido, né? A gente volta, cola um pouco, não sei se vai ser a ordem que a gente está respondendo, mas cola na pergunta anterior. Muitas vezes, para lançar coisas de muitos volumes, a gente vai lançar em formato big, né? Porque hoje em dia é bem difícil lançar mangás que têm muitos volumes ou que ainda não terminaram, né? Porque cada vez mais a banca está morrendo, você não consegue lançar mangás tão baratos, mangás mais caros, se você tem um número enorme de volumes, mesmo para um mangá barato, né? O que eu ia explicar é que assim, você tem uma curva de venda, você nunca vai mantendo e todo mundo vai comprando igual. As pessoas vão deixando de comprar. Ah, ela entra na faculdade, não compra mais mangá, ela casa, ou ela tem filho, ou o pai para de dar mesada, ou você muda de cabeça e não gosta mais daquele mangá, ou você tem que escolher porque você quer comprar outro mangá de outra editora. então, as pessoas param de comprar mangá. Desculpa até interromper, mas acho que essa é a maior dificuldade para relançar o Inuyasha. Sim, Ele é um mangá com muitos volumes. A gente não conseguiu chegar num formato viável para lançar no Brasil e que ele não dê prejuízo, né? Então é isso, a gente tem que tomar muito cuidado sempre ao escolher mangás muito longe, ou que não tem final, e o que não quer dizer que a gente não lance, né? Está aí o Série Deadly Sims, o My Hero Academia, o The Série Deadly Sims, a gente pelo menos já sabe que o autor está no arco final. mas quando a gente começou a lançar, a gente não sabia, né? Mas o My Hero, eu acho que é aqueles que vão longe. Pois é, exatamente, o novo Naruto, né? Então, esse é o nosso problema, a gente tem que tomar muito cuidado, então a gente pensa em formatos alternativos, os jeitos de lançar, porque não adianta, o mangá tem que se sustentar do começo ao fim, não adianta ele dar lucro 3, 4, 5 números, depois dá prejuízo 50, que aí afunda a editora, não somente vai quebrar a editora, mas faz com que, se você começa a ter prejuízo, você tem que diminuir sua grade, se não consegue lançar mais tanta coisa, pode tomar o lugar de outros mangás que poderiam ter sido lançados. O Vinícius C. Ferreira, ele foi bem espertão, ele fez um monte de perguntas, mas eu selecionei uma delas aqui para fazer, ele perguntou quais dos títulos lançados entre 2017 e atualmente mais superaram as expectativas de retorno. Nossa, difícil, hein? Mais superaram? Ah, eu vou falar dos últimos tempos no geral, eu acho que um deles foi o Cão que Guarda as Estrelas, foi um título que realmente foi uma aposta mesmo, a gente não tinha ideia, e é, nossa, muito sucesso, quanto a gente faz, quanto vende, e outro que a gente esperava um certo sucesso, mas foi bem mais, foi Your Name. Mesmo sabendo que tinha animação, não quer dizer que, não é sempre porque tem, vai vir para o cinema, você nem tem certeza se vai passar no Brasil, o que vai acontecer, Your Name também foi um enorme sucesso maior do que a gente esperava. É que também é um que esgotou super rápido. Pois é, já tivemos que repor também, já tentou nas uma política de reposição, a gente já tentou repor o mais rápido possível, então acho que esses dois são os casos mais recentes. E para a gente encerrar o vídeo de perguntas, o tio Dabi, ele perguntou se tem alguma chance da JBC retornar a publicar os mangás nas bancas. Olha, nunca dá para dizer que nunca, né? Há possibilidade, só que depende muito mais das próprias bancas se recuperarem do que da JBC, né? E é difícil dizer porque as bancas parecem num caminho meio sem volta, né? Hoje em dia, a banca virou aquelas lojas de 99, você encontra de tudo, né? É, o problema é que o modelo de banca não parece ser um modelo sustentável, e que não é só o problema da banca. Você vê, de novo, a crise da Saraiva, da cultura, era um modelo de negócio também, de vender livro, de consignação, que também não se sustentava, né? E os caras sentaram ali num negócio que não funcionava e esperaram até explodir. Banca é um pouco isso também. Então, eu não sei se os caras que são os distribuidores de banca que dominam o negócio vão conseguir chegar num novo modelo pra que a banca se torne algo sustentável, né? Então, eu acho que o problema maior é esse, não é nem... A gente adoraria estar em banca de novo e tal, mas eu não sei. Depende realmente do próprio negócio o banca voltar a funcionar. Então, pessoal, essas foram as perguntas selecionadas que vocês fizeram pro Cássio Respondeu. Cumpriu a promessa. Estamos aí. Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí. Quem sabe, né? Agora eu tô me convidando. Quem sabe, na próxima vez, eu ver o Cássio a gente pergunta pra ele de novo. Mas... E a gente é um próximo evento mesmo, né? A gente para ali dez minutinhos e grava rapidinho. A conversar. Vamos lá. Beleza? Mas, novamente, agradecer ao Cássio pela disponibilidade. Agradecer também ao pessoal do Impulso HQ, né? Que todos estão aqui nos bastidores. O canal vai estar aí na descrição também. Confere lá que a gente gravou um vídeo com eles e com o Cássio também. Falando sobre mangás, dando ênfase sobre os títulos. Se shonen, realmente, é só pra menino, pra shoujo, pra menino. Enfim, foi bem legal o bate-papo. Confiram que está aí na descrição. Editora JBC que cedeu gentilmente a minha participação, né? Sigam lá o arroba.editora.jbc Acompanhe, né? Também o Renshinho Online. Renshinho Online, no YouTube, arroba Cassius Medawar. Podem me seguir lá. Eu sou fácil como o domingo de manhã. Acerca do mundo. Pode aparecer lá. Então, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, é importante. Like aqui, gente. Se inscreva se ainda não for inscrito em todos os canais. Tanto o JBC, o Impulso HQ e também, claro, o Mangatulo. E deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor para você. Às vezes, muitas vezes, a gente não sabe como funciona. E ouvindo como que é da própria editora fica... Abra mais a nossa mente. Bem? Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Até aqui, nos vemos na próxima. É isso aí. Valeu, falou. E... Tchau, pessoal. Tchau.